Boa expectativa para a próxima safra do trigo. O Conselho Internacional de Grãos, IGC, elevou no dia 25 de junho a previsão para a produção global de trigo na safra 2021 com perspectivas melhores para a Austrália e China, mais que compensando uma revisão para baixo na União Europeia. Em sua atualização mensal, o órgão intergovernamental aumentou a previsão global de safra de trigo em 2 milhões de toneladas, para 768 milhões acima dos 762 milhões da temporada anterior. A melhor perspectiva vem após recentes chuvas fortes que interromperam uma seca de três anos que devastou a costa leste do país. A safra na China, maior produtor mundial do trigo, foi projetada em 135 milhões de toneladas, um pouco acima da previsão anterior, que era de 134 milhões, e dos 133,6 milhões da safra anterior. Mas o IGC cortou suas previsões para a União Europeia, onde o clima seco da primavera reduziu o potencial de produção. O Vlamir Brandalize ressalta que os derivados do trigo têm ótima demanda no momento e a expectativa é boa para a próxima safra. Os derivados do trigo também seguem com boa demanda e isso vai mantendo o trigo entre 1.100 e 1.200 reais a tonelada, até acima de 1.200, tem sido indicado no sudeste. O trigo importado com o dólar novamente na faixa de quase 5,40, ele chega na faixa de 1.300, então dando fôlego para o trigo nacional. É boa a expectativa para a safra que está na fase final de plantio no Rio Grande do Sul, uma frente de chuva chegando para melhorar a umidade das lavouras gaúchas. E aí condições boas para a safra que está evoluindo no Paraná e deve evoluir para boas condições também no Rio Grande do Sul e nos demais estados produtores. Então boas expectativas, o produtor tem que fazer uma boa safra, cuidar bem do trigo porque vai estar bem valorizado nesse ano. Quer saber mais? Pode enviar para a gente uma mensagem no nosso WhatsApp 38991810123. E, ó, pelo WhatsApp nós temos diversos grupos, grupos de notícias, de negócios, grupos em que você pode debater política. É isso mesmo, nós temos diversos grupos. Entre em contato conosco e a gente envia a você o link para poder participar. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã